Bom amigos, bem-vindos ao nosso canal do Rei do Som. Peço já para você se inscrever nesse canal aqui, acionar o sininho, você recebe o alarme, o aviso no seu e-mail, no seu WhatsApp, para você poder acompanhar os nossos vídeos em primeira mão e estar sempre por dentro das novidades do canal. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui porque muitos colegas inscritos no canal sempre querem saber de comprar, onde compra também, onde nós compramos os equipamentos. Então, eu juntamente com alguns colegas, do mesmo tipo de trabalho que eu faço, que disponibilizam equipamentos para venda, nós resolvemos montar um canal para venda de som. Então, está lá, Venda de Som Vintage. É um canal que vai trazer o vídeo do aparelho, vai ter embaixo o vendedor que você vai contatar para saber as informações, as características do equipamento, formas de pagamento, como que você pode adquirir, como você pode retirar, enfim, todas as informações para você poder adquirir o equipamento do seu interesse. Você vai tratar diretamente com cada vendedor, inclusive eu também, sem intermediação alguma minha, tá certo? Então, é um canal novo. Eu peço que vocês também se inscrevam lá e, em seguida, acionem o sininho para terem todas as ofertas em primeira mão, para você poder ter a oportunidade de adquirir um equipamento do seu gosto aí, uma novidade do mundo dos aparelhos de som vintage, e poder tratar diretamente com vendedores da área, pessoas aí que estão no ramo há muitos anos e têm credibilidade. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo, desse novo canal, para vocês poderem acessar lá e se inscreverem e acompanhar os equipamentos ao mesmo. Então, peço para vocês também adicionarem lá, se inscreverem nesse canal e participarem dessa novidade com a gente. Vamos seguir com o nosso vídeo de hoje, fazer o nosso trabalho de sempre aí. Muito obrigado pela atenção, até mais! Olá, amigos do canal Rei do Som, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, a gente vai mostrar caixas cubo, duplo cubo da Bose. A gente está vendo aqui, a parte de trás, nós vamos poder observar aqui os bornes na vertical e tem também essa rosca aqui, para você poder fixar essas caixas, tanto em suporte de parede como pedestal. Elas são muito versáteis. A gente está vendo aqui, né, lateral. O som é muito legal, nós vamos ver já já. E, como eu disse, são duplo cubo, porque são dois cubos da Bose, né? Aqui, ó, são cubinhos que eles se posicionam de maneiras, de maneira a dividir o som, né, a emitir o som, né, numa determinada posição que seja, né, mais eficiente na distribuição dos multicanais, né? Então, muito bacana. Eu uso, né, num home meu, eu tenho duas dessas lá na traseira, e posso certificar que a qualidade é realmente excepcional. São caixas da Bose, né? A gente está vendo aqui a outra. Essa daqui a gente vai aproveitar e vai tirar a medida dela também, ó. Largura, mais ou menos ali, 8 centímetros. Profundidade, 12, 12, 12 centímetros, né? Eu vou aproveitar aqui pra virar, e a gente vai ver a altura também. Aí vocês estão vendo comigo, 16 centímetros. Então, são caixinhas aí muito, muito conservadas, que tem essa qualidade aí de você poder colocar um falante pra um lado, outro falante pro outro, né, e posicionar de maneira que seja mais agradável o som pra você. Vou aumentar aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É claro, gente, que elas não são para esse uso que eu estou dando aqui. Eu estou ligando aqui simplesmente para a gente poder vê-las em ação, né? Para que elas possam tocar. Vamos mudar aqui a faixa. Vamos ver o tempo. O som é mesmo livre, hein? Está aí, gente. Caixas, blusas, duplo cubo aqui no canal para vocês. Eu fico por aqui. Agradeço a atenção de todos. A gente volta no próximo vídeo aí em breve, se Deus quiser. Grande abraço. Até a próxima. Até lá. Até a próxima.